O Kaique Brito deixou de seguir a esposa nas redes sociais e aí todo mundo percebeu, começou a comentar e aí ele voltou rapidinho a seguir a mulher. O que tá acontecendo? Olha essa história. O ator Kaique Brito tinha deixado de seguir a mulher dele, a Tamara, mãe do filho dele, de dois anos, o menino. A relação entre eles a gente já sabe que já tá estremecida aí. Ele tá morando no Rio com os pais, ela tá em Curitiba com o filho. Aí depois da repercussão negativa do Kaique ter deixado de seguir a mulher, ele ficou sendo criticado aí. Você parou de seguir sua mulher? Que história é essa? A mãe do seu filho? O que aconteceu? Aí ele voltou atrás e começou a seguir de novo. O pessoal ficou criticando bastante o Kaique na internet. É porque ele tava com um amigo na gandaia com o filho pequeno em casa, né? Tudo indica que o casamento dele ficou abalado depois que eles apareceram naqueles vídeos da noite do acidente, que ele foi atropelado. Ele e o amigo da onça, o Bruno de Luca, estavam num quiosque na praia com algumas mulheres, né? Depois disso, o casamento dele ficou estremecido. Aí ele pega, ele ficou quase um mês internado. Aí depois ele saiu do hospital, não apareceu até agora nenhum registro dele com a mulher. E ela sumiu das redes sociais. Aí ele pega, para de seguir. E aí o pessoal ficou criticando. Ele voltou a seguir. Porque ele aparece querendo dar um beijo numa moça ali, não foi? É, olha lá, olha lá. Depois desse vídeo, como que o casamento não fica estremecido, né? Ó, nessa hora aí, nessa hora o coiso tá com a razão, hein? O Bruno de Luca, ó. Tá tentando afastar ele, ó. Pelo menos nesse momento, né? É cilada, Bino. Nesse momento ele não foi amigo da onça. Olha aí, ó. Tá tentando afastar ele.